Força de um tibre Fortaleza, que ninguém pode ultrapassar Sua história, entre os grandes Foi escrita e ninguém pode apagar Quando o Plácido entra numa briga Entra sempre pra ganhar Plácido de Castro Amado, fúbido a Burna A sua torcida que grita e vibra Pra sempre vai cantar Plácido de Castro Amado, fúbido a Burna A sua torcida que canta e vibra Pra sempre vai te amar Tuas flores nos alegra Que nos leva aonde for A paixão que tinha em nosso peito Se transforma em amor Cada jogo Uma história Uma história que dá gosto de contar Quando o Plácido entra numa briga Entra sempre pra ganhar Plácido de Castro Amado, fúbido a Burna A sua torcida que grita e vibra Pra sempre vai te amar Plácido de Castro Tigre Guapodã Fúbido a Burna Pácido de Castro Tigre Guapodã Pácido de Castro Tigre Guapodã Pácido de Castro Tigre Guapodã